Tira de giro no foguetão, bota a novinha na garoa Opa, chama no grau com a minha meia Pra estigar os vagabundo E pega o copão de goró é 700 Na goma que tá intocado o armamento A favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barra que é só fuzil na xoxota A favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barra que é só fuzil na xoxota Xoxota, xoxota, xoxota É só fuzil na xoxota Valeu, pessoal, eu quero pra você produzir essa Deguinho, NV Tira de giro no foguetão, bota a novinha na garoa Opa, chama no grau com a minha meia Pra estigar os vagabundo E pega o copão de goró é 700 Na goma que tá intocado o armamento A favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barra que é só fuzil na xoxota A favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barra que é só fuzil na xoxota Xoxota, xoxota, xoxota É só fuzil na xoxota Deguinho, NV Deguinho, NV Deguinho, NV Obrigado.